Nesta quarta, Richard Rasmussen desbrava o curioso mundo das girafas. Ela consegue limpar o nariz usando a língua. E também o venenoso mundo das serpentes. Eu sou a mágica. Universos opostos, mas que merecem admiração e muito respeito. Eu respeito você demais. A aventura selvagem nesta quarta meia-noite no SBT. E dia 21, oito e meia da noite, estreia Carro Céu.